Oh menininha, diga pra mim, por que você foi embora? Mas eu vou te procurar, já comi! Eu não consigo esquecer de você, tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho, menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Manda recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor, pode voltar Chegando aí pra cantar junto com o grupo minuano O rei do forró, Frank Aguiar Chega mais, meu rei! Eu não consigo esquecer de você, tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho, menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Manda recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor, pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho, menininha É, meus amigos do minuano Eu acho que a menininha já foi embora com o outro Mas não tem problema não O importante é vir na gente estar unido Aqui nessa festa, nessa mistura De nordeste com sul É só alegria O sul abraça o nordeste Valeu, Frank Aguiar Meu amor Fui Au